Olá gente, tudo bem? Voltei pra mais um vídeo, começando o vídeo aqui que vai ser hoje metade vídeo diário da obra, metade... Vamos ver o que é que eu vou fazer hoje, porque nem eu mesma sei, tá? Então gente, ontem a gente foi fazer alguns orçamentos, eu fui comprar as tintas pra pintar o estúdio, glória Eu aproveitei e fiz alguns orçamentos de piso, né, que eu tinha que fazer pro quarto da minha filha Então eu fiz o orçamento do piso do chão, que deu, acho que foi 700 e alguma coisa O piso do chão do quarto da minha filha, que a gente já vai começar Ah, eu aproveitei... Ah, gente, eu aproveitei e eu fiz um orçamento aqui pra... Pra trocar a bancada, né, gente? Porque eu sou dessas, eu sou dessas Eu já falei que vou trocar, então eu já quero saber o valor E deu menos de 2 mil reais pra trocar o revestimento da parede e o da bancada, gente Eu achei que deu super em conta, não repara a bagunça, eu vou arrumar Aí pra trocar o revestimento... Gente, eu nunca gostei muito desse revestimento Tem 3 anos que eu botei ele e deu quase 2 mil Quando eu arrumar essa grana, eu vou fazer logo Eu achei que nem deu caro, o que vai ser difícil mesmo vai ser o quebra-quebra Mas eu já tô acostumada, meu marido já tá acostumado, a gente gosta, tá, gente? Aí vão dizer assim... Ah, o que é que vocês não fazem por visualização? E, gente, não, eu não quebro a minha casa por visualização, não Até porque os vídeos que eu gravo não dá esse tanto de dinheiro que vocês pensam, gente Não dá o rio de dinheiro Eu, a minha maior renda, eu vou repetir aqui mais uma vez É Instagram, é com publicidade no Instagram Então o vídeo do YouTube não é minha maior renda É a menor de todas Eu gosto de gravar, não é por causa do dinheiro, tá, gente? Eu gosto de gravar porque eu gosto de gravar, eu gosto de mostrar obra Dá dinheiro? Dá, mas não é um dinheiro que vale a pena Tá saindo quebrando minha casa, gente Não dá Então eu quero deixar minha cozinha do meu jeito, sim Se a gente sonha, eu sempre sonhei E se a gente pode melhorar um sonho da gente, a gente tem que melhorar Não vai pensar no que as pessoas vão dizer que é desperdício, que é isso, não E isso vai crescer profissionalmente também o meu marido, né? O trabalho dele, porque ele gosta de trabalhar com essas coisas E atualmente ele trabalha com isso aqui na cidade Muitos pensam que ele parou de trabalhar Não, ele trabalha ainda com isso Ele faz pequenos bicos Quando não tá trabalhando aqui, ele tá fazendo alguma coisa pra alguém, gente Ele não fica trabalhando o tempo todo, o tempo todo, não, tá? Mas enfim, gente, eu vou lá mostrar como é que tá o estúdio Já colocou a porta E a janela, gente Aí a gente vai dar acabamento Vai colocar as grades na outra semana Mas a gente quer dar acabamento logo por dentro, né? Comprei uma tinta rosa, gente O resto do estúdio eu vou pintar de branco, tá? Eita escuridão E aí, gente, eu vou colocar o corrimão aqui tudo certinho pra ficar tudo mais seguro, tá, gente? Então o corrimão já vai ser colocado semana que vem A gente vai dar acabamento aqui nessa parte da escada É uma coisa de cada vez, gente Porque a grana vai aparecendo e eu vou gastando aqui Tcharam! Que eco Vou mostrar como tá aqui Tcharam! Gente, já temos portas e janelas Uhul! Ó, foi instalado hoje Não dá nem pra ver Mas, ó, já colocou E aqui faz mó frio, gente Aqui entra um vento Que vocês não têm noção A porta também já colocou Ó Tipo, passe E o vento aqui é demais E essa semana, depois que terminar aqui dentro O meu marido vai dar acabamento aqui Vai ter que dar contrapiso Botar o porcelanato aqui Porque o rapaz do corrimão, do guarda-corpo Vem colocar o guarda-corpo aqui Até por causa dos cachorros, né? Porque eles vão ficar aqui comigo Toda vez que eu subo, eles vêm atrás Vai ser minha companhia pra gravação E aí eu vou colocar logo o guarda-corpo Deixa eu baixar aqui que tá ventando Vou colocar logo o guarda-corpo Pra ele não... Pra não correr o risco deles caírem Tá? Eles são espertos Mas, né? É cachorro, né? É igual criança Pode acontecer de cair Enfim, gente Comprei essa tinta rosa aqui Ó Eu não sei se eu vou gostar dela Comprei nesse tom Mandei meu marido colocar aqui E a gente vai pintar agora Juntinho com vocês E eu comprei ela da Souvenir Vou colocar o nome aí Vou colocar o nome aí Que eu esqueci E... Nossa, gente Foi muito caro Foi R$150 Dessa latinha E eu conseguiria fazer esse tom aqui Porque vocês sabem que As tintas que... Que... Que eu pinto aqui em casa Vocês sabem que a tinta que eu pinto aqui em casa Deixa eu sair um pouquinho É tudo eu que faço Eu consigo olhar a tinta E com as visnadas Eu consigo fazer o tom Então eu me arrependi De ter dado R$150 Naquela tinta Mas, enfim, gente Eu vou colocar aqui Vou pintar aquela parede ali Eu comprei também os esportes As luzes Tá? Aí eu vou mostrar pintando O estúdio vai ficar todo branquinho Aí eu não sei se vai ficar legal Mas eu vou colocar essa parede de cor Esse rodo Daqui a pouco eu mostro o pintão pra vocês Tá? E vai ficar lindo Ah, gente Aqui também Meu marido hoje cedo Já tava começando a pintar o teto Tive que comprar essa tinta Acho que foi R$100 Esse potinho Pra tinta pra gesso Porque o meu marido ficou sem muita paciência De maçar E também dá muito trabalho Aí a gente comprou tinta específica Pra gesso Pra não ter problema Tinta específica Tinta específica Tinta específica Pela Tchau. 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 Atualizações, gente. De como tá aqui. Esse eco me mata. Essa sujeira me mata. Tá? Vou limpar. Que eu pedi pro meu marido. E ele não limpou até hoje. Tá horrível. Nossa. E o que acontece, gente? A gente começou a pintar. E a tinta que sobrou do teto. A gente passou no restante. Porém, gente. Nossa. Eu comprei uma outra tinta branca. Que é esse branco aqui. Foi a tinta mais barata. O que acontece? Ela tem um fundo muito amarelado. Eu odiei. Eu quero esse tom de branco. É porque só dá pra ver a olho nu. Eu quero esse tom de branco. E ela tá ficando esse tom de branco. Não sei se dá pra ver. Tá vendo? Que aqui é onde pintou essa tinta. Tá mais amarelado. Ó. Tá vendo? Eu não quero esse tom. Eu quero esse tom de branco. Aí ficou estranho. Aí eu mandei meu marido ir atrás de outra. Tinta, gente. Só desperdício. A daqui eu guardo. Pra pintar algum canto. Da casa, tá? Mas é porque eu vou mostrar a diferença. Do tom de branco. Tá vendo? Aqui é o branco que eu quero. Foca. E aqui foi o branco que eu comprou. Tá vendo a diferença? Ó. Muito amarelado, não é? Muito esquisita a cor. E ficou feio. Mas enfim, gente. Nem tirei a toalha ainda. Do cabelo. Porque eu tava com medo de sujar. Eu tava toda suja de pó. E a gente vai dar essa demão. É aqui. Só uma demão. Amanhã a gente vai ter que dar outra demão. A gente vai dar duas demão. Então. A gente vai dar uma hoje. E a outra só amanhã. Então eu não vou mostrar nesse vídeo. Tá, gente? Aí no próximo vídeo vai ser montando os móveis. Tá? Porque aí eu não vou mostrar mais a parte de pintura, não. Porque amanhã a gente vai finalizar a parte de pintura. E aí a gente no próximo vídeo só mostra os móveis. Montando a minha penteadeira. Organizando tudo certinho. Botando os móveis aqui. Fazendo uma faixinha aqui. Limpando esse chão que tá precisando de uma limpeza. Mas é isso, gente. Tá ficando lindo. Esse rosa ficou... É, deu uma cor. Aqui talvez eu coloque um papel de parede nessa parede. Porque ali vai ser a área de home office. Aí talvez eu compre um papel de parede. Aí eu tenho que colocar um guarda-roupa aqui. Porque vai ter roupa que eu vou ter que trazer pra cá pra gravação, sabe? Pra não ficar bagunçado. Aí eu vou comprar um guarda-roupa. Um armário, né? Pra colocar aqui nessa parede. E é isso. Daqui a pouco eu mostro mais coisinhas. Então, gente. A gente deu uma segunda da mão. Ali, foca. Lixo, não. Não foca, foca, não. A gente deu uma segunda da mão ali. E a gente não pintou aqui o restante. Porque a gente não achou a tinta da cor que eu queria. E essa tinta, esse branco. Aqui fica... Desfoca. Porque tá tudo tão branco que desfoca. Cadê? A gente não achou a tinta que a gente queria. E esse branco tá muito amarelado. Vai ficar bem feio. Tá? Aqui já é outro branco. Já ficou bem melhor. Aí amanhã a gente vai procurar a tinta e terminar de pintar. Amanhã a gente vai terminar de pintar. Tá bom, gente? Voltei, gente. Podre de cansada, gente. Eu pensei que no início... Que eu só ia ter cansaço da gestação agora depois de seis meses, gente. Mas agora que eu tô entrando no quinto mês. Que eu tô com 19 semanas hoje. Faço 19 semanas hoje. E semana que vem eu faço cinco meses completo. E, gente, eu pensei que o cansaço não ia vir agora. E eu tô cansada. Qualquer coisa que eu faço, eu fico morta de cansada, gente. Eu não sei nem te explicar. O sono tá voltando novamente com tudo. Eu sinto um sono. Tô aqui editando esse vídeo. Tô deitada, mexendo no computador deitada, gente. Mas foi esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã a gente vai finalizar o estúdio e colocar os móveis lá. Tô mega ansiosa pra mostrar tudo pra vocês. Tá? Mas o vídeo de hoje foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aquele like aqui. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, tá? Porque vai ter muita obra ainda. Tem muita coisa. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.